Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alil é lindo, incrível, humilde, se veste bem e é grato por tudo que recebe de seus fãs. Viajando para a Geórgia, ele agradece porque sabe que o talento por si só não basta sem público. Ele é humilde, muitos o criticaram porque ele ficou em Imanet e terminou seu trabalho assim como o ator Gukberg fez em Iamim. Ela pediu para Sila sair porque queria ter mais visibilidade e chegar em outros lugares rapidamente e afirma que mesmo que não lhe oferecessem mais ou se sua personagem e história ali na série fossem diferentes, ela não ficaria porque o agência em que ele está. Ele deve tê-la guiado, e ao contrário de Sila, Alil gosta de agradecer e usar o que os fãs lhe mandam de presente. Tanto Sila quanto Alil são multitalentosos e podem até ser considerados um jogo de um homem só. Na minha opinião, a diferença entre ele e o Sila é a gestão de carreira. Talvez Alil tenha um sério problema de gerenciamento de carreira. Quanto a Alil Ibrahim, não há informações ou declarações oficiais sobre um possível projeto. Na verdade, ele deveria ser condecorado com alugião de honra e recebido pelo próprio presidente da Geórgia e não apenas pelo ministro da Cultura. Por sua dedicação e determinação em divulgar a Geórgia e sua cultura, Alil Ibrahim ofereceu um parceiro de publicidade gratuita. Os georgianos pagaram apenas as despesas de viagem e hospedagem de Alil, uma questão menor diante desse avalanche de fotos. Surge a pergunta, por que tal escolha, quando a Turquia é conhecida por sua indústria cinematográfica? Nanooka veio buscar sua fama na Turquia e nosso turco deixou seu país em busca de um possível sucesso em um país bloqueado por sua política. O mundo está de cabeça para baixo. Você pode sentir o dinheiro fluindo da Geórgia. O fato de Alil Ibrahim dizer que é seu melhor parceiro é uma prova irrefutável de que até os idiotas sabem a diferença entre um bom ator e um mau ator. Acho que Alil está decepcionando até mesmo seus compatriotas com seu comportamento e atitude. Você pode dizer não para Alil Ibrahim se há o suficiente. Você pode humilhá-lo por ser o santo maracata, mas você ainda o verá. Ele é uma estrela de Hollywood. Pode apostar que ele não precisa de fondom porque quem tem inteligência, talento, carisma e Deus em seus coração não tem que virar vítima ou passar por cima dos outros para se promover na vida. Ainda como Sila Santinha a mentira trabalha numa estação pequena ganhando pouco trabalhando muito porque não tem ambições de chegar onde não pode ir rápido. Vai lentamente sem atropelar ninguém a S1 e S2 personagem de Yaman, Sear e Yusuf nos mostram extremo talento em atuação. Alil e Sila receberam muito amor e apreço do espectador. Você ainda se sente bem enquanto assiste. Mas no S3 não sobra nada para Yaman ou Granizo, nosso herói é apenas um homem indefeso lutando contra o estúpido irmão de Nanooka, mesmo ele destruindo toda a família de Yaman. Esta série é o melhor exemplo de como alguém pode destruir o próprio belo trabalho. Você pode fazer um doutorado nele. A Lil Ibrahim não sai da série e manete até a milésima temporada, porque quem lidera a série em termos de atores, atrizes e autora é a dançarina, ela é a babá pagante. A Lil, um homem submisso ao patrão, que sabe porque um homem não tem vontade própria. A decepção da Nazmia foi dura só para a Sear, Sila, a dançarina chegou, ela escolhe a cena que quer fazer tanto da primeira temporada quanto da segunda temporada, só não veja quem ela não quer na série da dançarina, foi exatamente quem ela queria, o resto dos atores que eram, são, amigos de Sila foram embora. Não é preciso ser um gênio para ver também a traição que aconteceu naquele ambiente, quem saiu e quem fica sabe disso. É um facto que prevalece, nas últimas semanas temos visto muita coisa, festas organizadas para o encerramento do manete onde a Lil cantou, um bolo repartido na mansão e agora mais uma noite supostamente em homenagem ao Lil Ibrahim. Não acha que é muito para tão pouco tempo, e que eles comemoram, a derrota e o fracasso de uma temporada, a coleção de zeros. E até a Lil comemora seu fracasso? Suas cenas recortadas e coladas, uma grande conquista? Acho que se trata de uma tática ou estratégia para se manter na corrida, uma forma de estar sempre presente para chamar a atenção, provocar. Comentários, aguçam a curiosidade para que essa sequência interminável dê certo a qualquer custo. Quanto a Lil Ibrahim, ele é um fenômeno que vai desaparecer. É uma pena que ele tenha conseguido nos decepcionar nogando categoricamente seu parceiro por duas temporadas e declarando publicamente que uma perceu do atriz, uma tiktoker é sua melhor parceira. O trabalho deles foi excelente, eles nos deram uma série linda com um amor sublime, com um C, e ama a inesquecível. Nanooka o livou a um abismo profundo e 98% não a perdoou e deixou a série no episódio 416. Não entendo como a Lil pôde contribuir, depois de ler o roteiro e espero que ele tenha lido, fazendo-se de cópia. Massa das dois séries anteriores tornando-o ridículo e não em papel principal, mas secundário para expor o maldito modelo. É uma pena porque a Lil não tem mais 20 anos e tanto a música quanto a série turca dão lugar ao muito talentosos. Jovens e na Turquia eles são, veremos quantos e quais projetos ele tem, o tempo provará que estamos certos. Desejo-lhe sorte e felicidade. Espero que a Lil encontre sua verdadeira vocação, seja atuação ou música. Quanto a ficar com a Emanet, a escolha será a sua. Parei de assistir Manet no episódio 416, que foi o último episódio da segunda temporada. Não posso falar nada sobre a terceira temporada porque não vi nenhum episódio. O que vi foram alguns de seus trailers. Não posso falar sobre o desempenho da Eman e Nanooka na terceira temporada se foi uma cópia ou não. O que sei é pelos comentários que li e percebo que a maioria dos fãs e espectadores perderam a vontade e a maioria perdeu a vontade e foi a expulsa da série Emanet assim como eu. Para mim em particular foram as temporadas 1 e 2 da série Emanet. Quanto às opções de Alil, cabe a ele decidir o que é melhor para a sua vida. Na minha opinião as pessoas deveriam saber separar o ator e cantor do personagem das temporadas passadas para esta da série Emanet e julgar a autora pelos seus erros e falhas nem sempre é certo. Ela fez o trabalho dela e esses são esses. Quem gosta e se Alil vai sair da série para fazer outros projetos é porque ele é talentoso e muito profissional para fazer qualquer coisa. O mesmo se a série vai acabar ou continuar porque ninguém foi obrigado a seguir a terceira temporada. O quarto não vai ser diferente. Vamos parar de criticar ou comparar o que não tem nada a ver com isso. A série Scylla é diferente assim como a festa não tem nada a ver com outras pessoas. A minha opinião é contrária a muitos porque acho que o Alil é um grande profissional e o fato dele ter ficado na temporada do Emanet 3 confirma isso. Ela sabe o que quer e vai a trates com muita seriedade e admiro sua resiliência em continuar dando o seu melhor apesar de tantas críticas negativas. Sempre é visto trabalhando com amor e contando com o carinho dos colegas. Isso fala muito bem dele. A única coisa que me preocupa, se eles forem embora, é que vão matar o personagem de Eman porque ele seria insuportável. Acho que aqueles de nós que seguiram fielmente a história de Emanet merecem e querem ver esse final feliz. Se ainda estiver no Emanet, assistirei a quarta temporada. Queridos amigos demonstrando amor a Alil Ibrahim e Scylla, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.